A Fulera Gizinha vai começar Nós tem carinha de neném? Nós tem carinha de bebê? Mas tem jeitinho inocente? E é com essa carinha que nós entra na tua mente Essa menina me hipnotizou Não consegue ser assim tão fofinha Mas me pede o meu colinho doido E me ensinou uma brincadeirinha Esse menino já hipnotizou com minha carinha Carinha de santinha, minha papa O teu colinho, amor Pode brincar comigo, por favor? Preste atenção que vai começar a fuleiragem Soca, soca, bate, bate Soca, soca, quica Soca, bate, quica Rasga na pressão dos paridão É pra tocar no paridão Isso é mais sim sensação Essa menina me hipnotizou como consegue Se assim tão santinha, ela me pede Meu colinho doido E me ensinou uma brincadeirinha Esse menino já hipnotizou com minha carinha Carinha de santinha, minha papa No teu colinho, amor Pode brincar comigo, por favor? Preste atenção que vai começar a fuleiragem Soca, soca, bate, bate Soca, soca, quica Soca, soca, bate, quica Soca, soca, bate, quica Soca, soca, quica Soca, vai, soca, quica Soca, bate, quica Soca, soca, bate, quica Soca, bate, quica Soca, bate, quica Soca, soca, bate, quica Soca, soca, quica É só de paredão É fly a sensação É uma banda, é Isso é fly, a rainha do seu paredão Chama fly